Não, então, por exemplo, aqui, ó, esses cachos que estão aqui embaixo, aqui tá mais no sol, não tá? Esse que tá aqui perto da parede na escuridão, você sacrifica ela e mantém uma. Não adianta ter três escondidas na sombra. Nenhum galho, tira duas e deixa uma. Deixa uma, ainda mais que a tua planta aqui tem que renovar ela. Ó, a de trás não tem penca de fruta, tá na sombra. Pra que deixar isso? Vai tirar a energia da ponta. Tira o miolo pra ponteira ter mais energia e pegar sol. Aqui ainda tá tumultuado, ó. A minha tava assim, não deu uma fruta. Lógico que não. Deu um mofo nela, caiu a florada. Agora, ó, aqui, vem cá ver, ó. Aqui a florada ainda não abriu. Vocês tem que entender o que é florada. Ainda ele não abriu. Agora é hora de dar um banho de calda bordalesa. Pra quê? De calda bordalesa pra não dar ferrugem, pra ela não cair a flor daqui 30 dias. Não só pulgão, tô falando fungo. Então isso não é a florada, no caso. Não, a flor vai abrir ainda. Aqui já é florada, abriu, ó lá. Aqui não, ó. Isso é florada. Aqui não, ainda não. Aqui ainda não abriu. Aí você tira três, quatro folhas pra você conseguir pulverizar, ó. Só três, quatro folhas do entorno. Calda bordalesa. Calda bordalesa, na penca. Entendeu? Perdeu, é isso. Deu fungo. É o mofo. Deu antraquinose lá, normal. Só pra... Isso por mês. A primeira pulverização é... Aqui, ó. Aqui vai dar... Vem cá ver, ó. Olha aqui, ó. Encosta aqui, encosta aqui. Ó. Encosta aqui. Ó, três idades de florada da manga. Esta, daqui um mês e meio, vai estar assim. Essa tá há 15 dias adiantado dessa. Nesse estado e nesse estado é quando se deve pulverizar com a calda bordalesa. Não quando já abriu a florada, já tá adiantado, não. A bordalesa se passa nesse estado ou nesse estado. Porque quando vem a penca da fruta, ele já vem sem fungo. E se passar ali, já vai caindo. Não, não. Onde já abriu a florada, você deixa quieto. Então, como você tem um pezinho pequeno, passa a bordalesa com o teu burrifador, só nessas peicas que ainda a florada não abriu. Ó, aqui não abriu, aqui não abriu, aqui não abriu. Ela tá verde assim, ela não... É, não tem aparentemente, é, aparentemente. Por enquanto, tudo bem. Ela tá verde assim, porque ainda não... É. 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 É.